Olha só, gato, hoje eu acordei indignada, entendeu? Que a Kim Kardashian foi assaltada, gente, pelo amor de Deus! Brasil, Clemência, Paris, a Kim Kardashian foi assaltada, gente! Gente, a Kim Kardashian foi assaltada! E eu tô aqui indignada com esse povo que não respeita as pessoas, gente! A Kim Kardashian foi assaltada! E tô falando um monte de coisa dela, entendeu? Deixar a mulher em paz, gata! Não é só porque a gata é rica que tem que ser assaltada, entendeu? Esse povo baixo, esse povo imundo, esse povo safado na internet estão falando mal, entendeu? Gata, não é só porque ela é rica que tem que ser assaltada, não, entendeu? Vocês têm que prestar atenção e te orientar, te alui, gata, te alui! Kim Kardashian foi assaltada, gente! Vocês têm que entender que é uma vida, entendeu? Vocês têm que entender que a minha amiga é fina, entendeu? Vocês têm que entender que a minha amiga é rica! Vocês têm que entender que a minha amiga é milionária! E não é só por causa disso que ela tem que ser assaltada, não, gata! Então vocês respeitam, porque além do assalto, é a vida, entendeu? Que ela poderia ter perdido a vida, entendeu? A mão de dois filhos e vocês ficam aí desejando a morte da pessoa! Então eu quero que vocês vão tomar no cu, vocês que estão falando mal, vocês que estão desejando a morte, que não respeitam as pessoas, entendeu? Porque não foi você, querida, foi você, gata! Não foi você que ficou na mira do revólver! Não foi você que correu o risco de ser estrupada, morta, com um monte de bandido dentro de um quarto, entendeu? Aí vocês estão falando, ah, mas ela é rica! Ela vai comprar tudo no outro dia! Eu que sou pobre, que vocês têm que ter pena de mim! Gata! Hello, querida! Hello, gata! Entendeu? Vamos respeitar, porque é uma vida, gata! E dinheiro, não compra a vida, entendeu? E no assalto, tudo que ela se preocupou foi com a vida dela! Implorou, gente, a vida! E vocês estão brincando com isso! Ai, que cadastro! Fui assaltada!